O look dos meus olhos são muito importantes para mim. Eu não gosto quando eu coloco a mascara e os olhos se tornam. Quando eu aplico a máscara para os cílios, eu espero que meu olhar esteja mais presente, com mais volume ou com mais alongamento. Tem que ter a marca perfeita para que a pestaña não se baixe e não se pegue. Nossa, olha a diferença. Uau, meus olhos parecem tão longas. Minhas pestañas são muito pequenas. Eu, quando usei a máscara, notei que elas se alargavam. É como se fosse um produto, eu conseguisse tudo o que eu preciso. Tchau, tchau.